Boa noite. A televisão educativa, cumprindo o seu papel de emissora pública, segue hoje com a série de debates referentes às eleições municipais de 2012. Pelo critério crescente do número de habitantes por município da região metropolitana, o programa desta quarta reúne os candidatos a prefeito de Alvorada. Lembramos que este é um programa transmitido ao vivo pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio e também pela internet através do site www.tve.com.br. Vamos conhecer agora a cidade de Alvorada. Conhecida até 1965 como Passo do Feijó, terceiro distrito de Viamão, Alvorada é hoje uma das cidades de maior densidade populacional da região metropolitana. Tem mais de 200 mil habitantes e 138 mil eleitores. Seu primeiro marco referencial foi a Igreja Santo Onofre, construída no século XVIII por João Batista Feijó. É na região da antiga igreja que hoje está localizado o Distrito Industrial. A gente teria aqui em Alvorada, a partir de 1776, já a ocupação do território, já com algumas cartas de concessão de uso da terra. Logo em seguida que houve a emancipação de Alvorada, começou a vir para cá uma série de famílias, oriundas principalmente do interior do estado, que saíam do interior pelas péssimas condições de trabalho e vinham para a capital. Chegando na capital, o custo de vida sempre é maior e aí acabaram vindo para a região metropolitana e Alvorada acabou recebendo uma grande família de pessoas que vieram em busca de uma nova vida. As principais atrações da cidade estão na Praça Central. O grande palco cedia shows e também apresentações de capoeira junto a estudantes das escolas municipais. Na Praça, também há uma academia popular e o primeiro chimarródromo da região metropolitana. Também ali são colocadas tendas expondo trabalhos dos artesãos da cidade. Apesar de possuir um comércio forte, é da indústria que vem a sua principal fonte de arrecadação. O setor se consolidou nos últimos 20 anos, fazendo com que Alvorada deixasse a condição de cidade-tormitório da capital. Uma recente pesquisa apontou que no ano passado, a indústria de Alvorada respondeu por 60% das vagas geradas no município. O nosso município hoje é o último no PIB, no estado. Nós necessitamos de crescimento e desenvolvimento. Nesses últimos oito anos, um crescimento considerável. Recebemos 79 indústrias. Uma escola técnica que está chegando para o município, que vai suprir grande parte da falta de qualificação profissional que existe hoje. Não só em Alvorada, mas como em todo o país também. Mesmo em expansão econômica, a cidade ainda possui um número muito grande de analfabetos e um alto índice de violência. Em 2011, Alvorada liderou o ranking de homicídios no estado. Em Alvorada, três candidatos concorrem ao cargo de prefeito. Pela coligação Frente Popular, professor Serginho do PT. Também presente no estúdio, pela coligação Alvorada de Um Novo Tempo, Borba do PTB. Também presente neste debate, Mário do Metrô, do PSC. Lembramos que as regras deste debate foram definidas com as coordenações de campanha das coligações e estão devidamente registradas na Justiça Eleitoral. O programa será dividido em três blocos. No primeiro, os candidatos respondem a perguntas elaboradas pela produção. Na segunda parte, ocorrem duas rodadas de perguntas entre os candidatos. No último bloco, vamos contar com a participação da comunidade através de manifestações que foram gravadas sobre a realidade do município. Durante o debate, os candidatos podem solicitar direito de resposta. O pedido será avaliado por uma comissão composta pelo assessor jurídico da Fundação Piratini, Tales Bolchaton, pelo mestre em Ciência Política e Direito, Antônio Marcelo Pacheco de Souza e pelo presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo da OAB, Rodrigo Bueno Prestes. Lembramos que se o pedido for negado, não há como recorrer. Vamos então à primeira pergunta do debate, formulada pela produção. Por que o senhor quer ser prefeito de Alvorada? Cada candidato terá um minuto e meio para responder. Conforme sorteio prévio realizado com a presença das assessorias dos candidatos, o primeiro a falar é o professor Serginho. Candidato, um minuto e meio para a sua resposta. Obrigado. Quero dar boa noite aos moradores e as moradoras da nossa querida cidade de Alvorada. Boa noite aos candidatos. Boa noite à equipe da TVE. Eu sou o professor Serginho, sou candidato da Frente Popular, sou professor. Eu trabalhei oito anos junto com a ex-prefeita Estela e por isso conheço bem os problemas da cidade. Por isso quero ser prefeito pela Frente Popular, para retomar o trabalho de honestidade, um trabalho com administração com transparência e competência. E ainda por cima com a participação popular. Eu quero também ser prefeito para sintonizar os programas do governo do estado com Alvorada, os programas da Dilma, do governo federal com Alvorada e para resolver os grandes problemas que nós temos como pavimentação, mas pavimentar de verdade como nós fazemos no nosso governo, para que tenha médico de volta nos postos de saúde, o ginecologista, o pediatra, o clínico geral e o remédio na porta do posto. E também nós queremos implantar um sistema de creche para atender a todas as mães que querem trabalhar como Alvorada. Não tem nenhuma vaga pública, nós queremos atender a todas elas. E quero dizer que eu quero ser prefeito para a cidade ficar mais feliz, uma cidade com uma... Tempo esgotado. Candidato, agora quem fala é o candidato Borba. Um minuto e meio para responder por que o senhor quer ser prefeito de Alvorada. Boa noite a todos os alvoradenses. Eu sou o Borba. Nasci em Alvorada, ali no Paço do Feijó. Estudei na escola Júlio César. Sou neto do seu Camilo, o que me orgulha muito. O primeiro ferreiro da cidade de Alvorada. Tinha ferraria ali ao lado do Júlio César. Estudei, sou professor, advogado. Fui vereador por três mandatos. Apresentei a maioria dos projetos nos últimos 12 anos. Sou campeão de projetos na Câmara Municipal. Fui vice-prefeito quando realizei muita pavimentação e muitas obras na cidade. Quero ser prefeito porque hoje me sinto preparado para fazer as mudanças que a Alvorada precisa. Precisamos melhorar em muitos aspectos. E hoje eu quero fazer essas mudanças. Fizemos um livro com todas as nossas propostas. O senhor, a senhora que está em casa, pode pegar no nosso comitê. Aqui nós temos todas as propostas. Nós queremos fazer mais pavimentação, mais saúde, mais segurança, mais educação, mais cidadania. Vamos fazer 200 quilômetros de pavimentação. Vamos acabar com o barro e com a poeira. Vamos trazer mais segurança com os postos da brigada e os postos da guarda nos nossos bairros da cidade. Vamos fazer mais... Temos gostado, candidato. E agora a pergunta por que ser prefeito de Alvorada será respondida pelo candidato Mário do Metrô. Candidato, um minuto e meio. Primeiramente, o meu boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que nos concede. Agradeço também a oportunidade que a emissora TVE nos concede aqui. Eu quero dizer para o povo de Alvorada que eu quero ser prefeito porque nós enxergamos e vemos e sentimos que Alvorada precisa de uma nova alternativa. Alvorada precisa de um desenvolvimento maior. Alvorada, ela tem problemas latentes. Tem o problema da saúde que em alguns momentos se tornou um caos público. Então a nossa candidatura, ela vem para beneficiar o povo de Alvorada nesse sentido. Nós temos o projeto do hospital infantil. No nosso governo, a farmácia, cada posto de saúde terá a sua farmácia. Se você não tiver, nós temos um projeto ali que na outra, que em outro momento aqui no debate nós vamos colocar em pauta. Mas quero dizer que quero ser prefeito de Alvorada, que Alvorada precisa criar novos postos de trabalho dentro de Alvorada. Alvorada não pode continuar sendo uma exportadora de mão de obra. Essa mão de obra tem que ficar dentro do município. Por isso eu quero ser prefeito de Alvorada. Tempo esgotado, candidato, na segunda parte deste bloco, os candidatos falarão sobre o futuro da cidade em áreas específicas. Cada tema sorteado será comentado por dois candidatos. Ambos terão um minuto para falar e a ordem de participação segue o acordo estabelecido com os representantes das coligações. Vamos agora realizar o sorteio do primeiro tema desta noite. E o primeiro tema sorteado é saneamento. Candidato Mário do Metrô, um minuto para falar sobre suas propostas deste tema. Alvorada é uma cidade conhecida pelo seu esgoto aberto. É uma cidade conhecida por não dar, pelos órgãos públicos competentes, não dar assistência necessária. Eu quero dizer que no meu governo nós temos uma capatazia lá, que é a capatazia do 11 de abril. Nós vamos fazê-la funcionar lá a pleno vapor, para que a gente venha atender essa região de Alvorada que está ali, que hoje não tem um saneamento básico. Por exemplo, nós temos ali na Santa Bárbara umas casas provisórias, que o esgoto hoje estão sendo instalados, foram instalados debaixo das casas das pessoas. Corre ao céu, a céu aberto. Esse tipo de coisa não pode mais acontecer. Alvorada precisa evoluir. E a minha candidatura representa o resgate da cidadania do povo de Alvorada. E nós vamos fazer isso. Tempo esgotado. Agora o candidato Borba tem um minuto para falar sobre saneamento. Candidato. No nosso programa de governo, nós estabelecemos as prioridades. A pavimentação, saneamento básico, a saúde, a segurança, a educação e a cidadania. O saneamento básico é fundamental para nós melhorarmos a qualidade de vida das pessoas. Vamos fazer a canalização dos esgotos, vamos fazer a drenagem, a macro-drenagem. Aquelas áreas que sofrem constantes alagamentos vão ser recuperadas. Faremos isso utilizando a fábrica que temos de tubos em Alvorada. A prefeitura vai fazer mais e vai fazer muito mais porque buscaremos mais recursos para as nossas necessidades. Hoje, Alvorada é uma cidade que já evoluiu muito. Faremos muito mais. Vamos então agora ao sorteio do segundo tema a ser abordado nesta noite. De um segundo tema a ser sorteado. É o tema geração de emprego e renda. Candidato Borba, um minuto para as suas propostas deste tema. Alvorada precisa crescer cada vez mais. Hoje nós estamos comemorando a chegada do shopping center que vai trazer 2 mil novos empregos para Alvorada. Nós podemos fazer muito mais. Queremos duplicar o nosso distrito industrial. Hoje, Alvorada é uma cidade que possui condições de 580 hectares de área para novas indústrias. Nós vamos levar o distrito industrial para além das 118. Vamos possibilitar que novas indústrias se estalhem ali. Vamos fazer também o incentivo para que as pessoas comprem Alvorada. Vamos auxiliar o pequeno e o médio empreendedor com ações para regulamentação das suas empresas. Nós seremos parceiros dos empreendedores para gerar mais emprego, mais renda e deixarmos de ser cidade dormitória. Tempo esgotado. Candidato, agora o candidato professor Serginho tem um minuto para falar sobre geração de emprego e renda. Candidato. Nós, da Frente Popular, no nosso governo, nós vamos trabalhar firmemente na promoção, principalmente, do comércio e dos serviços. Nós queremos mais investimento na cidade. Nós queremos ampliar de verdade o distrito industrial, separando, desmembrando aquela área que foi destinada a Digitel. Tem mais de 50 hectares para a gente implementar o novo distrito industrial a partir daquela região ali, a partir desse espaço. Nós queremos investir, principalmente, no comércio local, para que ele tenha melhor qualidade na avenida principal, onde se concentra 90% do comércio, nós dando qualidade, estudando a cada quadra, para dar condições de acessibilidade às pessoas e também alargando e dando outras condições para a avenida de trapegabilidade. Tempo esgotado, candidato. Vamos, então, agora ao terceiro e último tema desta noite. E o terceiro e último tema a ser abordado pelos candidatos é o tema segurança. Candidato professor Serginho, um minuto para este tema. Na segurança, nós vamos retomar o trabalho que vinhas fazendo na Frente Popular. Nós descentralizamos as companhias da Brigada Militar. Tinha uma companhia no Umbu, com 50 homens. Tinha uma companhia na Maringá, com mais 50 homens. E tinha uma companhia lá no Algarve, além da companhia central. É ainda um posto na Salomé. Nós vamos retomar esse trabalho, com parceria com o governo do Estado. Porque segurança pública é de responsabilidade do Estado, mas se tiver a parceria da Prefeitura, vai melhorar muito. E nós vamos integrar a Guarda Municipal nesse processo. Nós implementamos o Reluz em toda a cidade. Iluminamos toda a cidade. Demos uma qualidade de vida para as pessoas muito melhor na sua segurança. Queremos retomar esse processo, porque já conseguimos o pelotão da Brigada Militar, que vai se instalar lá na Olaria, no Distrito Industrial, para fazer o policiamento acabar. Contado o candidato, agora é a vez do candidato Mário do Metrô falar sobre segurança. Um minuto, candidato. A segurança no meu governo será uma prioridade. Porque é divulgado na imprensa, por causa de nós não termos a segurança, o município acaba espantando qualquer tipo de investimento na cidade. Então, nós também reivindicamos, sim, a retomada da Brigada Militar, esses postos que foram desativados nos últimos anos. Nós vamos reivindicar junto ao governo do Estado que esses postos venham a ser reativados. E nós queremos também fazer um investimento na Guarda Municipal. A Guarda Municipal nós queremos contratar mais, para que esses guardas também venham cuidar dos colégios, não só de dia, mas também de noite, para aqueles alunos que vão lá aprender, saber e precisam, sim, ter mais segurança. E assim concluímos o primeiro bloco deste debate com os candidatos a prefeito da cidade de Alvorada. Voltamos em instantes. Voltamos para o segundo bloco do debate com os candidatos a prefeito de Alvorada. Lembramos que este programa é transmitido ao vivo pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio e pela internet através do www.tve.com.br. Neste bloco, os candidatos participarão de duas rodadas de perguntas e respostas. Conforme a ordem definida previamente em sorteio, o primeiro candidato terá 30 segundos para formular a pergunta. Na sequência, o próximo candidato terá 1 minuto e meio para a resposta. O autor da pergunta terá 1 minuto para a réplica e quem responde terá 30 segundos para a tréplica. E o primeiro a perguntar será o candidato Mário do Metrô e quem responde é o candidato professor Serginho. Candidato Mário do Metrô, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato Serginho, na minha proposta de governo, nós temos ali, estamos propondo construir 24 creches municipais e eu vejo que o senhor também tem uma proposta semelhante. Eu questiono o seguinte, o senhor como no governo da senhora Estela, o senhor foi secretário da educação, por que o senhor não fez antes e agora o senhor propõe fazer? Tempo esgotado, professor Serginho, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Nós retomamos a reconstrução de 25 escolas, só uma tinha refeitório. Nós implementamos, melhoramos o salário dos professores naquele período de 8 anos. Nós oferecemos um programa do PEMEI que atendeu 7%, que até hoje permanece 7% de atendimento com a comunidade, com parceria com a comunidade, porque não tinha recurso para isso. Hoje tem, hoje tem o programa para a infância e 24, 21 ou 24 creches não vai ser suficiente para nós zerar o número de criança atendida de 0 a 5 anos. Nós teremos que ter muito mais e teremos que ter parceria, parceria da Dilma que agora pode inclusive isentar o pai de pagar qualquer taxa dentro de uma creche comunitária. Então nós vamos fazer creches comunitárias, públicas, gratuitas e também vamos financiar, junto com o governo federal, nós vamos fazer o financiamento da parte pai paga com o dinheiro da Dilma. Então isso vai levar a nós atender a mais de 20 mil crianças, que é o que hoje tem a morada. Nesse governo, governo atual, governo do Brum, que é lamentável que não esteja aqui com seu candidato, é lamentável porque o prefeito não criou uma só vaga, senhoras. senhores, pública, gratuita, nessa gestão de 8 anos. Tem que cobrar desse governo que hoje está com um orçamento de 64 milhões. Tempo esgotado, candidato, candidato Mário do Metrô, um minuto para a réplica, candidato. Com certeza, professor Serginho. Eu também sinto muito que o governo atual não tenha tido atento para isso, mas eu quero dar, senhor, uma certeza para o povo de Alvorada que eu, sendo prefeito, as crianças serão prioridade no meu governo. Nós vamos, sim, nós sabemos que 24 creches não são suficientes. Nós sabemos disso. Mas para quem não tem uma, então, senhor, não queremos prometer aquilo que nós, de repente, não venhamos cumprir. Então, nós vamos fazer 24, sim, e entendemos que isso é possível, porque o governo Dilma não é só o governo do PT, é o governo de todos os brasileiros, inclusive eu votei nela, apoio ela. E como o governo federal tem lá um fundo de 2 bilhões de reais, nós vamos, sim, acessar esse crédito e vamos, sim, construir as creches para nossas crianças. Candidato, professor Serginho, 30 segundos para a tréplica. Candidato, nós queremos, além de usar os programas da Dilma, para o senhor ter conhecimento, 24 creches dá 4.800 vagas. Nós vamos fazer com recursos próprios, que nós temos condições hoje, ao invés de tirar do Fundeb e fazer uma internet grátis, custou 1 milhão e 800 do dinheiro da educação, que não funciona, senhoras e senhores. Esse foi o governo do Brum, esse foi o governo de 8 anos, que deixou atirada a cidade na educação e as crianças. Tempo esgotado, o candidato agora, o candidato professor Serginho, tem 30 segundos para perguntar ao candidato Borba. Candidato, como é que o senhor, que é parceiro do Brum nesse governo, os 8 anos de Brum, de governo, explica por que que a cidade, o Brum, junto com o seu apoio, tirou a passagem operária, paga em pecúnia. Por que que encheram de pardais a cidade? Por que acabaram com os remédios nos postos de saúde? E tiraram os especialistas? Por que que a corrupção se instalou em Alvorada, senhor candidato? Candidato Borba, o senhor tem um minuto e meio para a resposta. Acho estranho a pergunta do candidato. Eu vim aqui, meu senhor, minha senhora, para discutir os projetos para o futuro de Alvorada. Não vim aqui discutir o atual prefeito ou a ex-prefeita. E se for para falar em corrupção, a única pessoa condenada foi a ex-prefeita Estela, que o acompanha aqui. Que, inclusive, o senhor diz, nas ruas de Alvorada, que tem muito orgulho de andar com ela. São mais de 3 milhões de reais que foram tirados dos cofres públicos. Se alguém fez alguma coisa errada, eu confio na justiça. Confio no Estado Democrático de Direito para reparar aquilo que foi mal feito. Mas eu quero discutir aqui, é o futuro da cidade. É os projetos que nós vamos fazer para melhorar Alvorada. E nós vamos fazer. Na área que o senhor coloca, do transporte, vamos melhorar muito mais o transporte. O grande problema do transporte em Alvorada é a empresa Souul, que é coordenada pelo governo do Estado. Nós vamos ter mais horários, nós vamos fiscalizar o transporte público em Alvorada, vamos ampliar as linhas, vamos trabalhar para qualificar muito mais o transporte coletivo. Vamos fazer mais. Alvorada me conhece. Nós temos a ficha limpa. Professor Serginho tem um minuto para a réplica. É verdade. Eu também tenho. Nós temos ficha limpa. Mas comparar uma condenação cível com o senhor já foi em outros momentos e depois recuperou a sua inocência no tribunal. Nós temos que comparar o que foi a Operação Cartola, aonde envolve o prefeito da cidade como chefe da quadrilha. Quem diz isso é o Ministério Público, que está denunciando e pedindo a prisão preventiva, que foi negada pelo juiz. Mas está lá, está lá 30 agentes do governo envolvidos na Operação Cartola que tem, além da formação de quadrilha, peculato, tem desvio, indução ou vício na licitação. São essas coisas que nós temos que falar na cidade. O senhor representa esse governo. O senhor não pode dizer que não quer falar do seu governo porque o senhor foi líder do governo desde o momento em que o senhor trocou de partido e assumiu essa responsabilidade junto com o seu prefeito. Tempo esgotado. O candidato Borba tem 30 segundos para a tréplica. Em Alvorada, as pessoas conhecem o candidato Serginho e sabem o que ele está falando. Ele votou todos os projetos, ou quase todos os projetos, do atual governo. Ele é um candidato, na verdade, muito ligado, muito íntimo do atual governo. Basta ver todas as atividades. Ele sempre estava presente, apoiando o governo. Na verdade, o que falta aqui são propostas. Ele quer levar o debate para o atual governo. Tempo esgotado. Agora o candidato Borba tem 30 segundos para perguntar ao candidato Mário do Metrô. Candidato. Mário, eu tenho trabalhado muito na área da educação, fiz várias leis, eleição de diretores, conselhos escolares. Melhorei a educação no município de Alvorada, democratizando a educação. Ajudei a construir a APAI, ajudei a construir o CIR. Nós lá fizemos o atendimento para as crianças com necessidades especiais, que é modelo. Todos os nossos ônibus lá, municipais, são adaptados. Eu queria saber qual é a sua proposta para a educação inclusiva. Candidato Mário do Metrô, um minuto e meio para a resposta. Professor Borba, candidato Borba, a nossa proposta para a educação, o que eu penso? Eu não posso falar de futuro, eu não posso falar de geração de emprego que virão daqui a 5, 10 anos, se nós não fizermos um investimento na educação. A educação é o princípio da base para você formar um grande cidadão. Então, a educação no meu governo, ele vai ser prioridade sim. Nós temos uma preocupação hoje, professor Borba, é na questão da merenda escolar. Hoje a gente tem relatos que de manhã, no café da manhã, não se tem pão no colégio. E tem muitas crianças que a única refeição decente que ela faz, infelizmente, é no colégio. Então, nós vamos trabalhar assim, nós queremos ver essa questão da merenda escolar, nós queremos as crianças bem alimentadas, tem outros programas que dispõem, nós queremos ampliá-los também, porque é inadmissível um país que é a quinta economia do mundo hoje, você ter crianças passando, passando fome, sabe? Então, assim, não tem condição isso. Alguma coisa está errada. Alguém está mentindo para nós. Então, nós vamos à luta sim e nós vamos reivindicar. Tempo esgotado. O candidato Borba tem um minuto para a réplica. Eu vejo aqui, senhor e senhora, a preocupação do candidato Mário e fico contente em saber que ele tem projetos para a educação em Alvorada. Essa questão da merenda é uma questão muito séria e eu proponho, Mário, que a merenda seja administrada através da autonomia financeira das escolas, que as escolas façam toda a sua compra e a prestação de compras direto lá na escola, para melhorar a qualidade da merenda e baratear o custo também. Então, nós temos aí propostas semelhantes porque acreditamos que educação é o que vai mudar a nossa realidade. E nós temos feito, diferente de alguns que só falam, que só falam, só falam, só falam e quando tem oportunidade não fazem. Aqui, nós temos que comparar os candidatos. Quem teve oportunidade e fez e quem teve oportunidade e só conversou. Nós vamos continuar fazendo, trabalhando por nossa cidade, fazendo uma cidade melhor. Candidato Mário do Metrô, 30 segundos para a tréplica. É por isso, povo de Alvorada, que eu me coloquei à disposição de ser prefeito da cidade, porque nós entendemos, sim, e se faz necessário, que a educação, ela venha a ser uma coisa primordial. Ela tem que ser a questão número um. Enquanto esse país, ele não se ater para a questão da educação, jamais nós seremos uma grande nação. Então, por isso que nós temos no nosso plano de governo a construção de mais cinco esforços. Tempo esgotado, candidato, agora vamos para mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Seguindo os mesmos tempos da rodada anterior, conforme a ordem estabelecida por sorteio, o primeiro a perguntar nesta segunda rodada será o candidato Borba e quem responde é o candidato Mário do Metrô. Candidato Borba, 30 segundos para fazer a pergunta. Mário, um dos grandes problemas da cidade de Alvorada é com relação à saúde. Eu tenho trabalhado na Câmara, fiz diversas leis para melhorar a saúde do nosso município. Fiz a lei que tem a política de combate à AIDS no município, criamos leis para regulamentar a atuação do hospital de Alvorada. nós entendemos que temos que ter mais médicos, mais postos de saúde. Tempo esgotado. O candidato Mário do Metrô, um minuto e meio para a resposta. A minha proposta de governo, ela diz o seguinte, nós estamos nos propondo a construir um hospital infantil. Alvorada hoje tem 50 mil crianças de 0 a 12 anos. Então, é um número extremamente alto para que a gente não venha ter um lugar específico para atender essas crianças. Outra questão que eu quero esclarecer, professor Barba, hoje, quem depende do SUS hoje em Alvorada, ele está condenado para o Beleléu. nos últimos meses, nos últimos anos, o que a gente viu lá foi uma coisa assim, parecia que nós estávamos num país daqueles africanos, totalmente abandonados. Eu não sei o que houve lá no governo Brum lá, que eles não conseguiram se entender e deixaram a população falando sozinha. Mas, no meu governo, eu quero dizer o seguinte, que cada posto de saúde, ele terá a sua própria farmácia. E você aí, eleitor de Alvorada, eu quero dizer o seguinte, se você for lá no posto de saúde e você não encontrar o remédio lá, você vai pegar aquela receita e você vai numa farmácia próxima que nós vamos cadastrá-la. E ali você vai tirar o seu remédio gratuitamente. Esse projeto é um projeto que nós vamos enviar que se chama Receita Feita, Remédio na Mão. Candidato Borba, um minuto para a réplica. É importante as colocações do candidato Mário, que tem propostas também para a saúde. Nós queremos, Mário, duplicar o atendimento do hospital de Alvorada. Não é possível que a gente não tenha ainda uma UTI no hospital de Alvorada. Nós queremos ter mais médicos nos nossos postos de saúde e ter um atendimento qualificado, que as pessoas sejam bem recebidas e bem atendidas. essa vai ser uma determinação minha, o bom atendimento na saúde, para que as pessoas cheguem lá e sejam bem acolhidas. Nós vamos ter mais especialistas, vamos trabalhar para que os exames sejam feitos com maior rapidez. A nossa meta é duplicarmos os nossos postos de saúde em Alvorada, dando mais qualidade, mais condições condições de melhorar a vida das pessoas na nossa cidade. A saúde é um problema em todo o Brasil, em Alvorada, vamos resolver. Candidato Mário do Metrô, 30 segundos para a tréplica. Quero falar para aquela pessoa idosa que quando consegue uma consulta lá no seu posto de saúde e que depois pega a sua receita, tem que pegar um ônibus para ir até numa farmácia central que leva às vezes 45 minutos só na parada para esperar o ônibus. Então eu quero que você preste bem atenção. A tua vida pode mudar. Tempo esgotado, agora o candidato Mário do Metrô tem 30 segundos para perguntar ao professor Serginho. Candidato. Professor Serginho, faz um ano e meio nós começamos uma caminhada com a advento da Copa do Mundo aqui em Porto Alegre. Surgiu a proposta da construção da linha do metrô até o SESI lá na CIS Brasil. E desde então nós estamos correndo aí e nós temos uma proposta de levar o metrô para Alvorada através da Baltazar de Oliveira Garcia. Isso é um projeto que nós vamos correr atrás e nós vamos fazer. Tempo esgotado, professor Serginho, tem um minuto e meio para a resposta. Candidato. O candidato não fez a pergunta, mas eu gostaria de ajudar porque nós vamos sintonizar sim o teu projeto. Nós queremos que ele chegue também por Alvorada através ali do Triângulo, por baixo da Baltazar. Nós vamos trabalhar para isso, vamos te ajudar. Mas eu quero dizer que antes disso nós temos que fazer outros acessos a Porto Alegre, a Alvorada é o mesmo X da rodoviária que está acontecendo isso. Nós vamos fazer ligações nos jardins para que não haja o X ali na Baltazar para melhorar o trânsito na cidade. Nós vamos fazer outras alternativas de acesso à Alvorada para o outro lado, para o lado americano. Nós vamos duplicar a Frederico Dio, nós vamos trabalhar para duplicar também a RS-118 que já tem projeto no nosso governo do estado. Nós queremos desenvolver a cidade como um todo, abrir a cidade. Nós temos dito isso, nós temos que estar de portas abertas para os programas do governo estadual, para o programa do governo Dilma, porque ali nós encontraremos recursos inclusive para fazer o nosso acesso a Freeway, Mário. Nós temos que ter acesso a Freeway, que seja então lá pela Fiergs, que seja uma via expressa aonde nós possamos chegar à Alvorada com maior tranquilidade. Nós buscaremos como prefeito não descansaremos enquanto não conquistar melhoria nas condições de acesso a Porto Alegre e o metrô. Tempo esgotado, o candidato Mário do metrô, um minuto para a réplica. Eu quero informar o povo de Alvorada que na minha proposta de governo, nós propomos sim uma saída para Porto Alegre via Freeway lá pela Avenida Seda. E na minha proposta de governo, também está lá sim a duplicação da Tiradentes, a duplicação da Avenida A lá do Umbu, que hoje a rua está se sumindo. O bairro do Umbu não tem uma saída, um bairro com quase 40 mil pessoas tem que passar pelo 11 de abril. Então nós vamos fazer sim a saída lá do bairro Umbu. e eu quero dizer da questão do metrô o seguinte, não se pode falar em grandes empreendimentos para a cidade se você não dá alternativa para o empresariado ele poder se instalar. Como é que alguém vai fazer investimentos se não tem como levar o trabalhador e escoar a sua produção? Candidato, professor Serginho, 30 segundos para a réplica. Olha, nisso nós concordamos, Mário. e eu acho que a tua avaliação no bloco anterior sobre a saúde revela bem o que a gente está dizendo. A saúde em Alvorada está na UTI. Se gasta mais do que nos governos anteriores, mas tem um serviço menor de atendimento à população. Porque antes desse governo do Brum, que o Borb é líder do governo, nós tivemos tempo esgotado, agora o candidato professor Serginho tem 30 segundos para perguntar ao candidato Borbo. Candidato. Candidato, o senhor fala que vai fazer mais pavimentação que a Estela e o Borbo, que o senhor é governo, o senhor é o líder do governo, vai fazer. Nós queremos saber como é que o senhor vai fazer mais pavimentação se hoje todas as ruas da cidade, inclusive o senhor fez um encaminhamento de enviar, tem que botar brita na frente das casas de pessoas. E nós sabemos que a brita graduada é a última parte que chega na rua para pavimentar. E o senhor, num momento eleitoreiro, que não fizeram nada em quatro anos... Tempo esgotado, o candidato Borba tem um minuto e meio para a resposta. Candidato. O candidato continua insistindo na questão do governo atual e da ex-prefeita Estela. Inclusive a ex-prefeita está condenada, está acompanhando aqui o candidato no debate. eu lamento até a questão da condenação, porque a condenação é uma questão de justiça. Quem faz mal feito, a justiça tem que cobrar. E, lamentavelmente, alvorada, a ex-prefeita Estela aplicou de forma irregular os recursos do município. então nós temos a certeza de que quando tu faz alguma aplicação irregular, tu tem que sofrer as consequências. O candidato foge das perguntas porque ele não tem proposta para a cidade de Alvorada. Falou agora há pouco em levar o metrô pela Baltazar. O metrô ele é lá da Fiergs, ele vai até a Americana. O vereador não conhece o nosso candidato, não conhece a realidade de Alvorada. Não apresentou projetos, não tem projetos para a cidade e tenta fugir do debate que são as propostas para melhorar a nossa cidade de Alvorada. Nós queremos fazer a ligação com a Freeway, nós queremos fazer mais pavimentação e quero me comprometer com cada morador, com cada moradora de Alvorada. Ele está reclamando da Brita Base. A Brita Base tempo esgotado, o candidato, o candidato professor Serginho, tem um minuto para a réplica. Para o cidadão e cidadã de Alvorada, o candidato não responde as perguntas. Ele volta ao tema da Estela. A Estela é uma decisão administrativa. O Bruno responde, senhoras e senhores, por chefiar quadrilha. É diferente, é um crime bem maior que não tem nem comparação. mas eu quero dizer para o candidato que eu tenho propostas, nós vamos economizar, não deixar desviar recursos, vamos economizar 10% do nosso orçamento, nós vamos sintonizar a pavimentação com o governo Tarso, nós vamos trazer o Pimes de volta, que a Estela fez pavimentação em toda a cidade com esse dinheiro na época do Olívio e vamos trazer o PAC, o PAC que era para ser uma beleza lá em Alvorada, o Bruno recebeu do teu governo, que tu é líder e não concluíram a obra e estão devolvendo o dinheiro sem fazer uma casa lá na colina do Pardinho para entregar a mais de 50 pessoas. Tempo esgotado, o candidato Borba tem 30 segundos para a tréplica. O candidato quer discutir o crime que é maior e o crime que é menor. Eu condeno qualquer tipo de crime, qualquer irregularidade. A justiça já condenou a ex-prefeita Estela. Eu quero me comprometer com o senhor e com a senhora que está melhorando a sua rua com a Brita Base, que melhorou, que viu uma alternativa, uma esperança. Eu quero me comprometer. Nós vamos asfaltar e pavimentar essas ruas. Se você recebeu a Brita Base, que bom, melhorou a qualidade, terminou com o barro Tempo esgotado, candidato, e assim encerramos o segundo bloco do debate com os candidatos a prefeito de Alvorada. Voltamos na sequência com a última parte do programa. Voltamos para o último bloco do Debates TVE Eleições 2012 com os candidatos a prefeito da cidade de Alvorada. Primeiramente, vamos apresentar as demandas da comunidade. Depois, por ordem de sorteio já realizado, cada candidato terá um minuto para comentar as manifestações da população. Vamos então acompanhar as demandas dos cidadãos de Alvorada. A saúde é uma prioridade, né? É coisa séria. Firma não tem nada. O ônibus fica meia hora na parada para pegar um ônibus. Está saindo novas estruturas de fábrica, edifício, condomínio. Antes não tinha, agora está tendo mais, vai sair um shopping. A infraestrutura ainda está um pouquinho a desejar, algumas coisas, né? De pavimentação. Gosto da praça, que agora botaram para a gente fazer ginástica. Eu gosto da cidade. O transporte coletivo é horrível, o transporte da cidade. O Alvorada está crescendo, né? Bastante lojas, bastante... Está muito bom. O Alvorada esquece dos bairros, né? Porque eu tenho... Minha mãe mora em bairro, meus irmãos moram em bairro e tudo é muito desdeixado. O que nós temos de bom na cidade é a praça. A gente tem mais rodas, o modelo. As linhas de ônibus são tudo demoradas. O transporte público é muito bom. E conforme a ordem já estabelecida em sorteio, realizado com representantes dos partidos, o primeiro a falar sobre as manifestações da população é o candidato Mário do Metrô. Um minuto, candidato. Eu quero dizer para o povo de Alvorada o que a gente mais percebeu ali é a indignação das pessoas com a questão do transporte público. E eu sou testemunha, porque durante 14 anos eu dependi de ônibus todos os dias para sair de Alvorada para vir trabalhar em Porto Alegre como a maioria do povo de Alvorada. Então, quero dizer para vocês o seguinte, vocês fiquem tranquilos, porque nós vamos mexer nisso aí sim. Nós vamos organizar o transporte público de Alvorada. E quero dizer mais, eu quero dizer o seguinte, eu não vim aqui para bater em A, bater em B. eu acho que todos eles erraram e eu acho que a minha candidatura ela representa o novo, ela representa uma oportunidade para o cidadão de Alvorada. Eu acho que nós temos que avançar. O que passou, passou, gente. Ninguém vai pegar dinheiro de volta, já era. Então, vamos votar no vídeo. Tempo esgotado, agora é a vez do candidato Borba. Um minuto, candidato. Eu fiquei muito contente com as manifestações que ouvir. A gente sabe que Alvorada tem problemas como todos os municípios. Por isso eu estou aqui, quero resolver os problemas. Eu quero ser prefeito porque o problema é comigo. Vamos resolver os problemas de Alvorada. Mas fico muito contente em ver as pessoas falando de esperança, falando de uma cidade do bem, de uma cidade boa, de uma cidade que está comemorando a chegada do shopping center, a chegada de um novo condomínio empresarial na entrada da cidade, um novo condomínio de apartamentos na entrada da cidade. Alvorada começa a aumentar a autoestima da população. E isso é muito bom. Eu acho que quanto melhor, melhor. Nós queremos muito mais para a cidade de Alvorada. E quando eu olho a população se manifestando nas enquetes e colocando que está feliz, que tem esperança, que acredita num futuro melhor, o futuro, o novo tempo, começa agora. Tempo escotado, quem fala agora é o candidato professor Serginho. Um minuto, candidato. Eu tenho um olhar para essa enquete que é bem diferente do candidato do governo Brum, que está aqui representado pelo Borba, que foi líder do governo do Brum. As pessoas estão reclamando insistentemente do transporte, estão reclamando lá no bairro e eu pergunto para a comunidade da Estela Mares, da Piratini, da Tijuca, do Umbu, Maria Regina, qual foi a última obra do governo Borba, do governo Brum, que foi líder, o Borba foi líder do governo Brum e agora está prometendo maravilhas. Nós não podemos de novo nos enganar, já se enganaram oito anos. O nosso governo, o governo da Frente Popular, fez os investimentos nessa cidade, investiu muito nos bairros. agora eles botam internet grátis para as pessoas que não funciona. Faça uma pesquisa no seu bairro, aonde tem internet grátis, gastaram dois milhões de reais. Tempo esgotado o candidato e agora as considerações finais dos candidatos. Cada um tem um minuto para a sua despedida. Conforme sorteio prévio, o primeiro a falar é o candidato Mário do Metrô. Repetindo, candidato, um minuto. eu quero agradecer, quero dizer para o povo de Alvorada que não perca a esperança que a nossa candidatura ela é uma alternativa viável e sinceramente eu acredito que a única candidatura que pode tirar Alvorada de certa forma do atoleiro vergonhoso que ela se encontra hoje, então você que está indignado com tudo que está acontecendo na nossa cidade eu faço um convite venha conosco vamos fazer uma transformação social econômica na nossa cidade sim competência nós temos sim e se tiver alguém do nosso pessoal que não esteja nós vamos buscar fora porque é assim que se faz eu quero dizer para vocês o seguinte Jesus uma vez disse assim esse povo tem ouvido mas é surdo esse povo tem olhos mas é cego eu te peço não seja você Alvorada tempo esgotado o candidato agora quem fala é o candidato Borba um minuto candidato para as suas considerações finais eu sou professor sou advogado estou aqui para pedir a tua procuração para ser prefeito pelos próximos quatro anos em Alvorada eu nunca fui prefeito fui vereador e vice-prefeito quando fui vereador e foi o mesmo tempo do candidato Sergin do três mandatos nesses três mandatos apresentei mais de 200 projetos 95 são leis em Alvorada as principais leis em educação as principais leis em saúde as principais leis em habitação o morando legal as principais leis saíram do nosso gabinete discutindo com a população fizemos a eleição de diretores os conselhos escolares quando eu tive a oportunidade eu fiz usei o mandato que a população me deu para exercer no legislativo de forma eficiente o meu mandato quero ser prefeito para fazer muito mais conto contigo compare os candidatos compare a história de quem trabalha e faz com Alvorada tempo esgotado agora é o candidato professor Serginho um minuto para as suas considerações finais obrigado ao morador e à moradora de Alvorada eu quero contar que o teu voto não a tua procuração para que eu seja teu prefeito e para eu me comprometa com trabalhar para nós retomarmos as companhias da Brigada Militar lá nos bairros nós vamos recolocar os médicos nos postos de saúde ginecologista pediatra clínico geral e principalmente o remédio na porta do posto nós vamos fazer o agendamento eletrônico para o senhor e para a senhora aquele que vai facilitar a sua vida nós somos aqueles que fizemos mais de 110 quilômetros em 8 anos 110 quilômetros de pavimentação não estamos prometendo o candidato Borba disse que vai fazer esteve 8 anos dizendo que fez centenas de leis eu também tenho aqui centenas de leis e projetos de leis está aqui está aqui eu vou entregar para ele porque ele faz que não sabe parece que ele não está vereador em Alvorada estão aqui os projetos todos aqui desde 2001 tempo esgotado o candidato Borba solicita direito de resposta a comissão eleitoral vai verificar este posicionamento e em breve daremos uma posição a esse respeito este debate que é transmitido ao vivo neste momento pela FM Cultura do 107,7 do seu rádio e também pelo site www.tv.com.br e chega a decisão da comissão eleitoral negado por unanimidade o direito de resposta e assim encerramos mais um programa da série de debates da TV eleições 2012 agradecemos a presença dos candidatos a prefeito de Alvorada e convidamos nossos telespectadores e ouvintes da FM Cultura a acompanharem na próxima segunda-feira o debate com os candidatos a prefeito de São Leopoldo tenham todos uma ótima noite e obrigado pela audiência e obrigado por assistir Tchau.